Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4 Parei, pensei, quase travei Será se devo ouvir mais uma vez? Será se eu vou acertar de boa? O som do Que Bicho é Esse? Se eu erra, Miriam, perdoa Olá, bem-vindos a mais um Que Bicho é Esse? Eu sou a Miriam Perilho e o episódio de hoje é sobre um animal interessantíssimo O Acari, o Acari careca, da espécie Cacajal Calvos E esse é um episódio muito especial porque é o nosso último da série sobre primatas Que teve o apoio fundamental da Rio Wilde Foram ao todo 11 episódios Nossa gente, isso é muita coisa Na primeira fase nós gravamos 3 episódios muito bacanas Sobre a primatologia no Brasil E contamos com a presença de nomes ilustres Como dos doutores Rússio Mittermeier Anthony Highlands Leandro Jerusalinski Fabiano Rodrigues de Melo E Cláudio Padua Na sequência nós falamos sobre 4 primatas ameaçados da Mata Atlântica O Muriqui do Norte O Bractelis e Pochantos Com a doutora Karen Strayer E também com o doutor Fabiano Rodrigues de Melo Né, nosso querido Biwan Kenobi Gravamos também sobre o Bugio Ruivo O Aloata Guariba Com a doutora Zelinda Irano Sobre o Macaco Prego do Peito Amarelo O Sapajos Chantos Ternos Com o doutor Gustavo Canale E sobre o Mico Leão da Cara Preta Com o doutor Alexandre Nascimento E nessa segunda fase Que estamos encerrando hoje A gente trouxe conteúdo e informação Sobre ecologia e conservação Dos primatas amazônicos O Sauinde Coleira Saguinas Bicolor Com o doutor Marcelo Gordo O Macaco Aranha da Cara Branca Com a Teles Marginatos Com o doutor Gustavo Canale Que esteve de volta conosco O Macaco da Noite Do gênero Aotos Com o doutor José Rímoli Nós tivemos também Uma participação Do doutor Fabiano Melo O Bião Nesse episódio Falando um pouquinho Sobre a lista Das espécies mais ameaçadas Do mundo De primatas E hoje nós estamos Encerrando com os O Acaris Carecas O Cacajal Calvos Com a presença Do doutor Felipe Enes Ou seja Hoje nós temos Uma curadoria incrível De episódios sobre primatas Sobre a primatologia E também sobre vários primatólogos Entre o Que Bicho É Esse E o Desabraçando Árvores Só ir lá procurar Nós vamos inclusive Deixar o link Para uma playlist Na descrição do episódio Para vocês ouvirem E compartilharem à vontade Esse grupo aí De primatologia Que nós temos Entre o Que Bicho É Esse E o Desabraçando Árvores E eu tive o prazer Então né De conversar Com o doutor Felipe Enes O Felipe Que é mestre em zoologia Pela PUC do Rio Grande do Sul Doutor em biologia evolutiva Pela University of Southford Da Inglaterra E atualmente Realiza pesquisa De pós-doutorado Em genômica Da conservação De primatas Na Universidade Libre De Bruxelas A ULB Onde teve seu projeto Aprovado Pelo programa Marie Curie Ele é pesquisador Colaborador do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá Desde 2012 Atua no grupo De pesquisa Em biologia E conservação De primatas E é membro Do Primate Specialist Group Da UCN Da União Internacional Para a Conservação Da Natureza E colabora ainda Com o Plano de Ação Para a Conservação De Primatas Amazônicos Do ICMBio Bora então Aprender mais um bocado Aqui Bora então Para esse papo Aprender tudo Sobre o Acari Bora então Conversar aqui Um bocado Sobre o Acari Sobre o Cacajal Calmos Não faço ideia Do que isso seja Mas mande um e-mail E não devolverá Olá Felipe Muito bem-vindo Ao Que Bicho É Esse É uma honra Para a gente recebê-lo aqui Para falar um pouquinho Sobre o Acari Esse bicho tão fascinante Tão estranho Um estranho adorável Olá tudo bom Obrigadão pelo convite Uma grande satisfação Falar desse Que nem você falou Um dos bichos mais Assim curiosos Assim enigmáticos Da nossa fauna Sensacional Muito obrigado Pelo convite Perfeito Felipe A gente sempre começa Com o clássico Que Bicho É Esse Para você contar um pouquinho Para quem nos escuta E nunca viu Esse animal na vida Como ele é Descrever um pouquinho Ele para a gente O Acari São primatas Que ocorrem Somente na Amazônia Então assim São bichos exclusivos Da Amazônia E eles pertencem Ao gênero Cacajal Então A gente tem Dois tipos A gente pode Dividir os Oacaris Em dois Grandes grupos Os oacaris Pretos Que eles tem Uma pelagem Na cabeça E a face Preta E os oacaris Calvos Que talvez Seja o mais Curioso deles Porque tem Uma face Vermelha Uma cara Vermelha Ele é careca Então assim São esses dois Grandes grupos E uma das características Mais marcantes Também Além do caso Dos oacaris Carecas Essa face Avermelhada Uma das características Mais marcantes É que é O único primata Neotropical O único primata Das Américas Que não tem Aquela cauda longa Ele tem uma cauda curta Que é metade Do tamanho do corpo Mais ou menos Então é tipo Um cotoco Aquela cauda dele Então assim Essas duas Características São as mais marcantes Então assim O tamanho Do oacaris Chega em termos De peso A 3,5 kg Mais ou menos Comprimentos De 45 centímetros Sem a cauda E a fêmea Um pouco menor Cerca de 2,5 kg E 40 centímetros Mais ou menos Então tem essa Diferença de macho Fêmea E assim Uma das características Também marcantes É a questão De uma série De adaptações Que eles possuem No sistema Mastigatório Então assim Os oacaris Eles junto Com os Quiropotes Que é o Cuxiú E o Gênero Técia Que é o gênero Dos Parahuacus Eles são os três Únicos primatas Neotropicais Que possuem Uma série De adaptações Morfológicas Na dentição E na musculatura Relacionada Com a mastigação Que permite Que eles quebrem Então frutos De casca dura Para consumir A semente Então eles são Eles fazem parte De uma subfamília Chamada Pitecine E são os únicos Primatas Especializados Em predação De sementes Únicos primatas Neotropicais Especializados Em predação De sementes Então assim É uma característica Única desse grupo Que legal Mas que interessante Essa questão Das sementes Felipe Se a gente pegar Os três gêneros Pegar os Parahuacus Gênero Pitecia Cuxiú Gênero Quiropótese E os oacaris Gênero Cacajal É como se a gente Tivesse uma Variação Morfológica Assim Do menos ao mais Especializado Em termos de Morfologia Para a predação De semente E a gente pode Uma coisa que é interessante É o seguinte Que a gente está falando De adaptações Por exemplo No tamanho e formato Do canino Por exemplo Dos incisivos Também Que são mais para frente Funcionam como uma pá Para ele poder Consumir a semente Mas E os caninos Servem para perfurar Então eles são adaptados Para perfurar Esses frutos E quando a gente fala De frutos de casca dura A gente está falando Realmente de frutos De casca dura Mesmo Principalmente Da família Uma das famílias Mais importantes Na dieta É a família Lecitidace Que é a família Que inclui O matamata O macacarecuia Que é outro fruto Bem comum Lá da região E é a família Das castanhas Isso que eu ia perguntar Ele quebra um oriço De castanha Mesmo Essa macacarecuia Por exemplo Eles chamam de castanha De macaco Então é engraçado Que eu já vi Por exemplo Prego Macaco prego Quebrando Essa castanha Castanha quebrando Nos galhos Para tentar Acessar a semente Já o acari Não Ele consegue fazer Isso com dente Então é uma adaptação Que permite Que os pitecínios Tanto o acari Quiropotse E pitecea Eles consigam Consumir Um item Que não está disponível Para muitos Outros primatas E outros Vertebrados arbólicos Por exemplo E uma outra característica Eles conseguem Perfurar esses frutos Inclusive Num estágio imaturo Que geralmente É onde a casca Está mais rígida Então isso confere Para eles Uma vantagem Em termos de Consumo De item alimentar E tem alguns trabalhos Por exemplo No Peru Tem um trabalho Lá que mostra Por exemplo Que essa questão Da predação de semente Ela é uma questão Também oportunista Vamos dizer assim Então no momento Que tu tem Bons de frutificação De algumas espécies Eles vão obviamente Comer aquilo Que é mais fácil Para comer Mas no processo De recurso Essa característica Permite que eles Consumam um item Que não está disponível Para outros bichos E só para ter uma ideia Também outra coisa curiosa É que a dieta Dos vacarias Ela é mais semelhante A dieta de um tambaqui De um peixe Do que de outros Vertebrados arbóreos Então assim Tamanha especialização Para a predação De semente Então os poucos trabalhos Que a gente tem Mostram isso Que os bichos São bem especializados Ao consumo De semente Que fantástico Então eu diria assim Que em resumo As três principais Características Dos vacarias São essa Essa cauda pequena Que pode estar Inclusive relacionada Com até uma questão De comunicação Entre eles Tem alguns trabalhos Que indicam isso Que mostram Alguma coisa No sentido Tipo o bicho Comendo por exemplo Emitindo vocalização E aquele cotoco Balançando Então isso Geralmente está relacionado Com um comportamento De agitação Assim Para alguma coisa Ou por exemplo A pelagem da cauda Fica liçada Geralmente quando vê Alguma ameaça Tipo um gavião Passando Coisa assim Então relaciona Algumas coisas Tem algumas coisas Nesse sentido Mas que nem eu falei São poucos trabalhos Uma questão da cauda Que eu fiquei em dúvida Porque a cauda Para um primata Arborícola Ela é muito importante Ela funciona como Um quinto membro Ela apoia Ela sustenta Como é que a movimentação Nele Isso tem alguma diferença? O que eu vejo É que parece Estar relacionado Com a questão Mesmo de movimentação Eles são muito ágeis Então os bichos Realmente Eles têm uma movimentação Muito ágil Dentro da floresta E assim Não se tem ainda Uma informação Mais clara Do porquê Que ele perdeu Vamos dizer assim Essa característica Desenvolveu Essa característica De ter uma cauda curta Mas realmente É assim É uma coisa Que é muito Salta vista Isso Ainda mais A gente tendo primatas Na mesma região Que usam a cauda Como um membro Praticamente Que é o caso Dos atelidos Então essa é uma característica Muito clara Muito evidente Nos vacaristas Eu diria assim Que daí A segunda característica Mais evidente No caso Dos vacaristas Carecas Dos calvos É aquela face Vermelha E essa questão Da especialização Na dieta Para as predações De sementes Então essas três Caracteristas São as principais Uma outra coisa Que eu notei Eu fiquei um pouco Porque a gente vê Muito documentário Ler sobre o bicho Ver foto Mas eu nunca vi Um animal de perto E na hora que eu fui Ver o peso Falei Gente um bicho pequeno E eu acho que também Ele tem uma pelagem Muito abundante Isso dá uma sensação De um volume maior Também Aquela pelagem Grandona Cheia Curioso tu colocar isso Porque realmente Tu olha o bicho Parece que é enorme Isso aí eu já vi O bicho No meio de interação Social No mato Caindo na água E quando ele volta Você vê o tamanho real Do bicho Murcho Exato Desmoralizado Praticamente Ele morre E perde a dignidade Dele Volta Exatamente Aquela pelagem Principalmente nos machos É uma pelagem Muito volumosa Dá a impressão Que o bicho É enorme mesmo Mas é isso É um bicho de 4 quilos 4,5 quilos Em média Então os machos adultos As fêmeas um pouco menores Outra coisa muito característica Também Voltando à questão da face Que isso é uma diferença Nos machos e fêmeas Porque nos machos Tu vê claramente Que tem uma divisão Nessa musculatura Da testa E essa musculatura É mais desenvolvida Justamente De novo Essa questão de adaptação Para quebrar Frutos de casca dura E tem alguns trabalhos Que comparam Por exemplo A dureza Dos frutos consumidos Pelos oacaris Comparando com outros Então eles encontram Diferenças Não só Os frutos que os oacaris Comem São mais rígidos A casca é mais rígida Mas também Dentro dos oacaris Tem diferença Por exemplo De machos Comem geralmente Frutos com maior dureza Do que as fêmeas E do que os bichos Do que os bichos jovens E isso é uma coisa Que tu vê Essa musculatura Do macho Bem desenvolvida E tu consegue ver Muito nos oacaris Carecas Nos calvos Que é aquela carona Vermelha E com essa musculatura Bem desenvolvida Então isso é muito Muito evidente É inconfundível Se tem o oacari Numa região Vai ser inconfundível Porque tu vai falar Com alguém que mora Naquela região Ele vai te dizer na hora Ah não Aqui tem tal Tal bicho E tem o oacari Ele não vai Não mencionar Não é um bicho Que tu não menciona Não passa despercebido Exato No episódio A gente fala Do cacajal calvos Mas quando eu te procurei E aí trazendo Para as pessoas Eu achei que era Uma única espécie Que tinha o cacajal calvos E dentro daquela Distribuição Que a gente conhece Ali numa região Específica da Amazônia Mas aí você trouxe Até me mandou Uma publicação recente Que a gente vai adicionar Aqui o link No episódio Para quem quiser saber mais Mas que na verdade Existe uma proposta Você identificou Que são na verdade Espécies separadas Porque só para diferenciar Você falou que tem O da cara vermelha Que é esse que a gente Está trabalhando Falando hoje aqui Mas tem esses outros Com colorações diferentes E distribuições em volta A gente não vai entrar nos outros Mas só para explicar Um pouquinho Como é que funciona Essa taxonomia aí nova Então a questão taxonômica Dos oacarias É bastante É uma história Bastante confusa Taxonomia É, exato Porque assim A gente teve a sorte Eu diria Nas Américas Vamos dizer assim De ter um zoológico Um mastozoológico Que foi o Filipe Herschowicz Que foi um mastozoológico Lá do Field Museum E que ele Na década de 70, 80 Em começo de 90 Ele revisou A taxonomia De vários Gêneros Então fez uma contribuição Ímpar Para a organização Das coisas Então um cara Que useu Em tudo que é Canto do mundo E conseguiu Compilar isso Reparando por gêneros Então assim Na minha opinião Uma contribuição Sem igual Em termos de taxonomia Para primatas Tropicais Coisa que assim É bastante evidente No caso dos Ocaris É que até ali Década de 90 Metade da década de 90 O que a gente tinha Realmente De conhecimento Sobre os Ocaris São os bichos De museu Então assim Em termos de Eu estou falando Em termos de taxonomia E com a compilação O Felipe Rescovitz Ele publicou Um trabalho Em 1987 Organizando Essas informações Então ele organizou A taxonomia E ele Naquela época Qual que era o padrão Para revisão De taxonomia Que era Medir crânio E comparar padrões De coloração De pelagem Não era Na parte Da molecular Da biologia molecular Ainda não estava Desenvolvido Então a gente tinha Só um ou outro Trabalho Ainda começando Essa parte Da biologia Molecular E aí Em 2008 Teve uma Proposta taxonômica Para os Ocaris pretos Que aí O Felipe Rescovitz Tinha considerado Uma espécie E duas subespécies Aí essa proposta Taxonômica nova Ela incluiu Uma primeira análise Com Um marcador Mitocondrial Que é uma Porção De um gene Mitocondrial E aí Ele fez uma filogenia E sugeriu Que não seriam Duas subespécies Mas que seriam Três espécies Para os Ocaris pretos Ficou isso mais ou menos Resolvido A proposta Em termos de proposta Que são três Encaixas Vamos colocar dessa forma Mas para os Ocaris Carecas A situação ficou a mesma Até pouco tempo atrás E esse foi inclusive Um dos motivos Por que eu comecei A trabalhar Com uma parte De biologia molecular Foi para Trabalhar Uma proposta Filogenética Usando dados moleculares Para os Ocaris Então os Ocaris Calvos Para os Carecas Eu peguei Fiz essa análise E a gente identificou Cinco linhagens O Rescovitz Ele tinha proposto Quatro subespécies Quatro subespécies O que eu identifiquei É que as quatro subespécies Que ele propôs São linhagens Distintas E aí eu identifiquei Ainda uma outra linhagem Que o Rescovitz Não teve acesso A esses bichos Que eram Uma população Que foi descoberta Em 99 Pelo taxonomista Lá do Museu Amílio Guelde O Cazuza Que a gente chama de Cazuza Então ele descobriu Uma população nova Lá no Rio Tarauacá E aí quando eu fiz Análise molecular Juntando todos esses taxons A gente identificou Então que eles são Cinco linhagens distintas Então a gente propôs Um arranjo taxonômico Em cinco espécies Então hoje Resumindo a história Tu tem Três espécies De Ocaris pretos E cinco espécies De Ocaris carecas Então cinco espécies De Ocaris no total Então os Ocaris Eles ocorrem todos Na região oeste da Amazônia Então bacia do Rio Negro Ocorrem os Ocaris pretos E na região do Rio Entre o Rio Japurá E Solimões E a bacia do Rio Juruato Tem os Ocaris carecas E depois no Peru também Uma outra espécie De Ocaris lá no Peru também Entre o Rio Caiale E o Javari Então principalmente Então eles têm Essa distribuição Para o oeste da Amazônia Uma coisa que é Bastante característica Nessa E até assim De certa forma Confusa Na questão da distribuição Dos Ocaris carecas É Um padrão de distribuição De junta Ou seja Que tem uma população Por exemplo No Mamirauá De Ocaris branco Cacajal Calves E aí tu vai ter Uma outra população Lá no Rio Jutaí Eu ia te perguntar Por que tem Os bloquinhos De população Que na verdade Em termos De genética Eles são muito semelhantes São muito próximos Em termos moleculares Então essa Distribuição de junta É uma coisa muito Curiosa Depois tem Cacajal Rubicundos Que também é um bicho Que ocorre ali No Médio Solimões Que esse aí É muito interessante Porque tu tem Uma população No Aote Paraná Que é no limite Da Reserva Desenvolvimento Sustentável No Mirauá No limite oeste Aí depois Tem isso E na margem Norte de Solimões Aí depois Tem uma população No sul de Solimões Próximo ao baixo O Rio de Itaí E outra população No norte Solimões de Novo Então assim Ele parece que Pula de margem Mas aí o que aconteceu A gente começou A ver agora Recentemente Que tem alguns trabalhos Na área de geomorfologia Geologia Fazendo estudos Nessa região E o pessoal Tem visto Que os rios Nessa região Oeste da Amazônia Eles são muito A paisagem é muito Mais dinâmica Em termos de transformação E por exemplo É no leste da Amazônia Onde tu tem O escudo das Goianas O escudo brasileiro Que a geomorfologia É mais estável E no oeste O oeste tu tem Uma região Muito mais dinâmica E muito mais intensa Em termos de mudança Então por exemplo Se tu botasse Lá no Google Timelapse Amazon Rivers Por exemplo Alguma coisa assim O rio da Amazônia Timelapse Por exemplo Tu vai ver Aquelas 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 Num espaço De 30, 40 anos Por exemplo Tu vai ver Aquelas curvas Dos rios mudando Se isolando E aí formando Blocos de terra Que vão de um lado Para o outro Então isso é Esse rio tipo Juruá Juruá é um rio Cheio de curvas Então assim E essas curvas Formam blocos De terras Que com o tempo Eles vão mudando De um lugar Para o outro Fazendo umas ilhas Fazendo umas ilhas Aí por exemplo Tu vai ter essas ilhas E tu vai ter com o tempo Formação de lagos Que eram de curvas Que eram de curvas Antigamente E esse processo Também ocorre Nos Solimões E isso tu consegue ver Num espaço assim De 40, 50 anos Então você imagina Por exemplo Um espaço de mil Ou 10 mil anos Por exemplo Quanto que mudou Essa dinâmica Desses rios E essa morfologia toda Essa geologia toda Dos rios Nessa região Então o que a gente Está vendo Como o acari Isso é uma outra Informação importante Como o acari Principalmente os acaris calvos São bichos associados A áreas alagadas É, ele ia falar Para explicar isso Então assim O que acontece Eles ficam Eles tem uma distribuição Que geralmente é mais linear Mais ou menos Segue as matas De várias dos rios Então quando tu tem Essas mudanças Ao longo de vários anos Essas mudanças Na geomorfologia Ao longo de vários anos Tu vai ter isolamento E contato De populações Sendo promovido Por essas mudanças Na paisagem Então assim Isso é o que explica Esse padrão De distribuição De junta Nos acaris carecas Por exemplo É uma das propostas Que a gente está trabalhando Está trabalhando Um paper Sobre isso aí Que legal Mas é uma coisa Muito interessante Porque agora Que começou Esses trabalhos De geomorfologia Dos rios No oeste da Amazônia Feito por geólogos Então assim A princípio Nada a ver Com o nosso trabalho Mas aí quando a gente Junta as peças Tu vê Não, tem tudo a ver Os caras Estão colocando Uma peça Do quebra-cabeça Que até pouco tempo atrás A gente não entendia E aí tu junta isso aí Com a informação da genômica E aí tu começa a entender Por que tem fluxo gênico Por exemplo Por que não tem fluxo gênico Por que tem separação Entre populações Porque essa é mais separada Em termos moleculares Em termos genéticos E aí é esse campo novo Que está se explorando agora Que é a geogenômica Então assim É juntando Diferentes disciplinas Para tentar entender O padrão de diversidade E no caso dos ocarizes Isso aí tem ajudado muito Porque eu acho que Nessa região ali Por ter essa dinâmica Muito intensa Em termos de paisagem Mudança de paisagem E dos bichos Serem associados A áreas alagadas Principalmente nessa região Do Juruá e do Solimões Isso explica muito Da distribuição geográfica É isso é fascinante gente É a importância De trabalhos multidisciplinares mesmo São peças Que o bicho não está ali Flutuando Ele tem uma conexão Com tudo É o que a gente está vendo É como se fosse uma fotografia Assim desse momento Quando a gente olha O padrão de diversidade Mas assim O que a gente tem que entender É que aquilo não é estático É um processo dinâmico Então enfim É muito mais dinâmico Isso é muito legal A gente trazer A gente tem muitos estudantes Que nos escutam E isso vale Para tudo Para esse caso específico Que é até Em tempos geólogos Mais curtos Mas para todo lugar Todo ecossistema Que você vai estudar Você tem que entender Que aquilo ali É uma fotografia É assíncrona Você tem um passado Você tem espécies Que se perderam Desde o Pleistoceno Que construíram aquele ecossistema Então a paisagem Que você está vendo O retrato daquele momento Daquele ecossistema Daquela espécie Ele é uma janela no tempo Mas você tem que considerar Que existem outros fatores Que podem estar influenciando Aquele ambiente Sim, com certeza Você mencionou Que é uma espécie Que está associada Às áreas de floresta Lagada De várzea Eu acho que talvez Isso explique Por que são espécies Que tem uma distribuição Pequena Eles não tem Uma grande distribuição Geográfica É, então Uma das propostas Que a gente está trabalhando É nesse sentido Tentar entender Esse padrão Mas é isso Realmente A gente tem São espécies Com distribuição Bem restritas Em comparação Com outros grupos Tu pega Por exemplo A Teles Por exemplo Tem uma distribuição Ampla Eu não diria Que eles são especialistas Em áreas de lagado Porque já tem uma discussão Sobre isso também Eu diria que a distribuição É bastante influenciada Pela presença De áreas lagadas Então assim Mas tu tem Por exemplo Populações ocorrendo Em áreas de altitude Por exemplo Tem o Pico da Neblina Tem na região oeste Do Peru Foi coisa de 10 anos atrás Descobriram uma população Que ela é isolada A cerca de 400 quilômetros Da população mais próxima Da espécie Cacajau Ocaiale E aí descobriu Uma população lá no pé Dos Andes Então assim Da projeira dos Andes Então assim Uma população que está lá isolada E aí assim Isso é muito interessante A gente entender Esse padrão É como se fosse uma coxa retalho Que chama Então assim É incomum Geralmente você vê assim Você pega primatos Como por exemplo Zog Zog Você tem assim O Mico por exemplo Ou até mesmo Primatos maiores Um pouco assim Você tem essa questão Dos rios Ou pelo menos De alguns rios Sendo importante Na limitação Dessa distribuição Sim Mas para os ocariis Parece que tem Algumas outras coisas Envolvidas aí E essa questão Da dinâmica De paisagem É uma delas E enfim E essa relação Com as florestas alagadas Principalmente Das espécies Que ocorrem ali No Juruá Terawaká E Solimões Né? Essa região ali Agora aguardamos Aguardamos ansiosos A publicação Desse trabalho Contando isso Para a gente Mas voltando agora Um pouquinho Para a questão De comportamento E relação social Desses animais A cara vermelha Eu estava dando Uma estudada Que tem uma relação Com Talvez ser Um indício De saúde Do animal Uma questão Reprodutiva Uma evolução Nesse aspecto Conta aí Para a gente Como é que é É isso mesmo O que você sabe Sobre a questão Da cara vermelha É isso Porque O que que é Por que que tem Essa face vermelha Né? Isso ali É um sistema De vasos sanguíneos Bem intenso Bem complexo Que tem ali Embaixo Sendo coberto Por uma epiderme Muito fina Então uma pele Muito fina Que cobra um sistema Bastante complexo De vasos sanguíneos E isso está relacionado Com a saúde Do bicho Assim né Então tem um trabalho Que saiu recentemente Mostrando isso aí Eles fizeram uma análise Histológica Dessa pele Da face Dos ocaris Né? E viram isso Que está relacionado Com a saúde E isso também Pode ter uma função Relacionada com Por exemplo Acasalamento Com essa questão social A questão social Deles Assim né Uma coisa que é interessante Por exemplo Se você olhar Por exemplo Um bicho de zoológico Na verdade assim A gente tem No Brasil Até onde eu sei Apenas dois Oacarins Em zoo Um está no zoo De Atibaia É um macho Aqui? Eu moro em Atibaia Ah então Procura lá No zoo Itatiba É Itatiba Tem sim Isso Eu já vi lá Eu levei as crianças Tem sim É o zoo Parque de Itatiba Isso Inclusive o nome Do macaco É Marquinhos Procura ele lá Eu vi ele lá Sim É verdade Então assim Esse é o único O acari careca Que tem um cativeiro Que eu tenho notícia Eu sei disso Por causa que eu fui No levantamento Há pouco Por causa que eu estava Querendo fazer um trabalho Com esses bichos também E tem um outro Um acari preto Que está lá No centro de climatologia Do Rio de Janeiro Então assim Mas por que eu estou falando isso? Porque na verdade Quando a gente vê Por exemplo Eventualmente Que tu vê Eu vi uma vez só Por exemplo O acari Junto com moradores locais Então às vezes O cara caça O adulto E o filhote está junto E eles criam Então assim Quando tu vê isso Nessas comunidades tradicionais Geralmente o bicho Não tem essa cara vermelhona Ele tem uma cara Mais pálida Então assim Está um bicho muito retraído Que é um bicho extremamente social Então assim Bicho sozinho Uma casa Com outros macacos pelados Então assim O bicho não fica Não fica bem Isso tu vê na cara dele mesmo Aquela cara pálida Então assim Os bichos quando não estão bem Eles realmente tem Essa cara esbranquiçada Mas esbranquiçada Não tem aquele vermelhidão Agora o bicho Um bicho em vida livre Tu vê realmente Essa característica muito forte Da cara vermelha E isso é um sinal de saúde Eu vi em algum lugar Até uma questão com a malária Você tem alguma relação Isso Isso Também tem Tem uns trabalhos Eu acho que um trabalho Já assim Um pouco antigo Mas eu não lembro agora O ano certinho Mas falando sobre a questão Da malária E dessa questão de saúde Mas tu vê no rosto do bicho isso Que não tem essa Todo esse sistema de irrigação Funcionando bem Então assim É muito claro Muito evidente No bicho Essa coisa É aquele assim Não esconde o jogo Sim Tá na cara dele Não dá bem Tá na cara dele Então tu já vê isso O macho e a fêmea O macho é mais vermelhão Tem diferença Nesse sentido Ou não Não O que dá a impressão De ser mais vermelho É por causa que o macho Tem essa musculatura Mais desenvolvida É ele tem aquela testa É aquela testa Com duas bolas quase É exatamente Tudo Na testa ali E é bem visível Tu consegue ver Essa divisão ali E como é carequinha É muito mais evidente Nos machos Entendi Mas em termos de coloração É muito semelhante Os dois tem essa vermelhidão Então isso é muito característico E você mencionou Que ele é um animal Muito social Eles vivem em grupos grandes Né Felipe Isso Bom aí Tem uma questão muito legal Nisso aí Porque assim Na verdade Os bichos Eles tem um padrão Um sistema de fissão-fusão Você para pra comer Volta É isso Não E não é só Assim você para pra comer Durante o mesmo dia Mas assim Tu vê por exemplo Tem uma diferença Muito marcante Entre períodos de cheia E seca Então no período de cheia Tu vai ter mais frutos disponíveis De maneira geral Os bichos estão em grupos Assim de 50 Às vezes 100 Até 200 Que isso No parque do Jaú Por exemplo Melhor no parque do Jaú Não Lá no Lago Preto No Peru Tem grupos enormes Assim né Que viajam Imagina assim Um grupo de 200 bichos É assim É quase um arrastão É impressionante A gente ocupa uma área enorme Assim né Mas eles estão ali Vocalizando E interagindo E comendo E forrajando né E eles viajam Nessa época Tem bastante frutos Na época da cheia Eles estão em grupos grandes Eles viajam Áreas grandes também Então Vários quilômetros Assim por dia E usam uma área Cerca de mil quilômetros Mil Desculpa Quitares né Mil metros quadrados Assim mais ou menos Então é uma área Enorme assim né Agora já na No período da seca É o contrário No período da seca Tem grupos de 5, 10 indivíduos Às vezes 3 indivíduos né Às vezes 2 né E é uma época É um período Que eles andam Em unidades sociais menores Eles andam Em uma área muito menor Então tipo 100 hectares 50 hectares Assim mais ou menos Andam em uma área Muito menor São mais Mais Gregários Ficam mais no mesmo local né Em unidades sociais menores E aí É a época da seca E aí o que acontece Essas unidades sociais menores Elas espalham Elas estão espalhadas Na floresta Então É muito curioso Porque tu vai Tu vai às vezes Num local Onde tu costuma ver O Acari por exemplo Na cheia Aí tu fala com o pessoal Local que mora na região Eles costumam dizer Ah não Os bichos desaparecem na seca né Eles ocupam mais O centrão da mata né E é a parte que Geralmente se tu não consegue Acessar Os caras O pessoal não acessa né Então Mesmo que na cheia Tu consiga acessar Áreas bem distante Por causa da canoa Tu vai se movendo Movimentando em canoa né Com as canoas Bem pequenas Na época da cheia tu não alcança Então assim Os bichos estão E os bichos estão Em unidades sociais menores Estão em grupinhos menores Então essa característica É muito marcante Grupos grandes na cheia Que viajam E usam Uma área maior E grupos pequenos Na seca Que viajam menos Andam menos Pela floresta E usam uma área Muito menor Então isso é muito marcante Em todos os poucos estudos Que a gente tem Olha só É muito por recurso Isso né Isso Recurso E eles são territorialistas Assim entre eles Eu não fico pensando Em um grupo de 200 Bichos Não Eles tem um sistema Que é Vários machos E várias fêmeas No mesmo grupo né Então assim Tem inclusive Alguns relatos Assim de grupos Majoritariamente Formados por machos Por exemplo Entendeu Então não tem Essa questão Tipo Guariba né Que tem o macho alfa E aí tem os outros né Sim a relação social deles São vários machos E várias fêmeas Então tem essa Essa hierarquia E entre grupos assim Eu fico pensando Por isso que eu perguntei Tem conflito Ou os bichos ficam Tem conflitos assim Mas assim São dentro de Dentro dos grupos assim né As machos com machos Mas também assim São muito poucos Eu não lembro agora Não tô conseguindo lembrar agora De relato né De brigas De vacarias né Tem alguns encontros Agonísticos assim Mas não Não por exemplo Aquela coisa de Realmente Briga pra ocupar Um status social Dentro do grupo né Isso até onde eu sei Não tem Mas é que nem Eu tava falando São cinco estudos Que tem com a carinha São três Com os vacarias pretos Sendo que um deles Foi lá No Pico da Neblina Pelo professor Jean Bubli É Os outros dois Foram também Com a carinha preta No Parque Nacional do Jaú Pelo Adrian Barnett E pela professora Bruna Bezerra Então são dois Três com os vacarias pretos E só tem dois Com os vacarias calvos Um pelo Marco Bauer Lá no Peru Foi em 2008 E o outro Do Marcio Aires Foi em 86 Então assim São pouquíssimos estudos Que tem assim né Então a gente sabe Muito pouco desses bichos Em termos de Estrutura social Enfim Essas interações Principalmente interações sociais A gente tem muito pouco De formação né Eu tava vendo você falar Com o Marcelo Gordo Sobre o sonho de coleira Eu falei pô O dia que a gente chegar lá Para os vacarias É um salto enorme Porque ele sabe De questões bem específicas Sobre indivíduos De grupos É uma coisa que ainda A gente tem muito A gente ainda tá muito Na base ainda Para a pesquisa dos vacarias Em termos de comportamento E ecologia né Sim Vamos guardar isso Até porque eu vou te perguntar Essa questão Se isso tem relação De Por exemplo O Marcelo tem grupo Que ele vê da janela dele Exato Ele falou Agora o Acari Eu imagino que seja Um pouco mais desafiador Estudar né A área de vás É uns bichos Eu não sei Acho que talvez Isso pode ser uma questão Não com certeza Não com certeza Isso é uma questão De acesso Mas logística Como é que faz Esse tipo de estudo Como é que acompanha Vamos supor Lá onde o Mark Baller Trabalhou No Lago Preto Tem uma base de campo lá E assim Os bichos parecem Que são mais habituados Porque enfim Então já foram parte De um trabalho De longo prazo Mas isso que eu falei Foi em 2008 Eu não sei como é Que está a situação hoje Se foram mantidos Os bichos A habituação Dos bichos ou não Mas numa Mirauá Por exemplo A gente teve o trabalho Do Márcio Aires Na década de 80 E depois tivemos Algumas iniciativas De trabalho lá Então teve Uma colega Nayara Cardoso Que trabalhou Com os acarizes Coletou dados De dieta deles Mas foram Coisas mais pontuais A gente nunca conseguiu Habituar os bichos Mesmo E um desafio Sem dúvida É a questão logística Porque mesmo Que tu fale Na Mirauá Está perto de ter fé Mas assim Para tu chegar lá Dentro de uma Mirauá É uma hora De voadeira De lanche E isso assim Para tu chegar Numa área Que tem já Uma estrutura E isso para trabalhar Com o Cacajal Cal Se quiser trabalhar Com outras espécies De bacaria Aí a estrutura É muito mais complicada Então a estrutura Logística Realmente é complicada Outra característica É essa dinâmica De cheia e seca Então só para ter uma ideia Numa Mirauá A diferença Do nível d'água É de cerca de 11 metros É impressionante Tu vai ter os meses da cheia Tu vai andar de canoa Procurando os bichos Andando atrás dos bichos E tu vai ter os meses de seco Tu vai andar em trilha E aí tu vai ter uns dois meses do ano Que vai ser mais ou menos Ali em março Que é onde a água está subindo E depois em agosto Quando a água está descendo Tu não consegue fazer nenhum Nem o outro Porque aí tu tem um balão ali Então assim Tu não consegue Para dados ali Então essa dinâmica Ela torna o trabalho Sem dúvida mais difícil Então eu acho Que o que teria que ter Pelo menos assim Um trabalho longo Para fazer Esse acompanhamento Essa habituação Em áreas que a gente Já tem estrutura Não adianta querer Começar um posto Lá no Escafundol Do Júlio Que não tem estrutura nenhuma Então assim Eu acho que Tem essa área no Peru Tem essa área no Mamirolá Não conheço o Parque Nacional do Júlio Mas acredito que o Adrian Também já mantém Alguma atividade lá também Então esses são Que a gente tem Estrutura Para dar suporte Então assim E outra Só para a gente ter uma ideia Tefé Que é uma cidade Que tem o instituto lá Então tem uma estrutura De pesquisa dentro da cidade Para chegar lá Ou é avião Ou é barco Para chegar em Tefé Então não tem estrada Até lá Então assim Essas coisas É importante Isso aí tudo dificulta Historicamente dificulta Hoje É um pouco menos Porque a gente tem Essa tecnologia Que ajuda um pouco mais Mas no trabalho De longo prazo O que dificulta É essa dinâmica Eu acho que é a dinâmica De seca e cheia Então isso dificulta E talvez também O próprio sistema Mesmo social dos bichos Às vezes Não precisa Deixar os bichos Na seca Dependendo da área Que tu vai Gente Quando a gente está falando Desse tipo de estudo Você tem que estar lá Acompanhando o bicho Não é alguma coisa Que tecnologia resolve Você põe um colar E monitora E vai ver Não É um trabalho De história natural De observação De ficar lá parado Acompanhando Vendo o dia Em minutos Tentando observar Comportamento E até o colar Por exemplo Que você comentou Foi muito bom Ter comentado Porque até o colar Que poderia ser Uma coisa para ajudar Tem uma outra questão Porque assim Colocar o colar Ok Mas assim Como é que captura Um bicho desse Porque assim Ele não entra em gaiola Entendeu Eu ia perguntar Eu vou contar Uma experiência Que a gente teve Mas ele não entra em gaiola Então assim E dardo O problema de dardo É o seguinte É aquilo que a gente falou No começo do programa Apesar de parecer Um bicho enorme Ele não é Então assim A pele dele é fina Então assim O dardo Tem que ter uma Uma precisão muito grande Em relação a pressão Tudo E é um bicho Que assim Não para Não fica dando bobeira Ali né Com o paletão dele Virado para nós Assim para dar Um tiro certeiro Então assim Ele é muito dinâmico Então assim É difícil de tu Ter uma posição Para tu atirar Com um dardo Que seja seguro Porque esse dardo Pode perder o bicho E a questão Das armadilhas A gente tentou fazer isso Uma vez No chão Colocando essas armadilhas No chão Por quê? Porque na época da cheia Tem um fruto lá Que é um mata-mata Ele cai Ele vai para o fundo Da água Na época da cheia E ele fica ali A semente fica lá Em estado É dormente ali né E quando Baixa o nível da água Começa a sair uns brotos Então os vócaris descem A gente viu isso Nas câmaras trap E viu os bichos descendo Para comer o mata-mata Isso já tem também Um trabalho do Marcio Alves Que ele falava isso aí Ele comentava Comentou essa característica Então a gente pensou Vamos tentar botar Os mata-mata Dentro das gaiolas Dentro das tomahawk Lá e capturar Aí fizemos isso Mas aí Quem que chega primeiro Nas gaiolas Os pregos Entendeu? Aí a gente Entra na gaiola Faz o escarcel O vócarim nunca mais desce Então assim A gente conseguiu Capturar pregos Soltamos Porque não era O que a gente Estava querendo estudar Mas assim Colocar colar Mesmo a carinha É um desafio Que até hoje A gente não conseguiu Ah, eu ia perguntar Nunca colocou? Até o momento Não tenho colocado É Porque para observar Você precisa estar lá Mas para saber Onde o grupo está O colar te ajuda Isso aí Poderia dar uma ideia Melhor Por exemplo De área de uso A distância Movimentação Isso aí Mas a gente não conseguiu Ainda fazer esse trabalho De capturar os bichos Para colocar o radicular Então isso é E o bicho dorme Ele dorme em cima Da árvore Tipo em forquilha Ele não dorme Dentro de um lugar Também que você consegue Pegar com Compulsar Essas coisas É um negócio Assim que dorme Todo mundo agregado Todo mundo Tem bolinha Assim Todo mundo Espalhado na copa Da árvore Geralmente áreas maiores Mais altas Então assim Mas isso são coisas Que a gente vai Quebrando a cabeça É um jogo de xadrez Praticamente Então tem que ir tentando Diferentes métodos Tem gente Agora eu conversei Com um pesquisador Chamado Antônio de Fiore Que é um pesquisador Também de primatas Ele tem um trabalho Muito legal No Equador E assim A gente está conversando Para tentar Ele é um cara Muito experiente Para captura Então vamos Uma hora dessa casa Ele vir para cá E a gente fazer Uma captura de bacaria E colocar um radicular Porque também Tem um pouco mais de informação E aí assim Eu acho que a tecnologia Tem já para isso Tem uns aparelhos Muito bons Leves Que seriam muito apropriados Mas a gente tem que tentar Tem que ir tentando Então por enquanto A gente não tem isso aí Então tudo isso aí De estudo De longo prazo Ainda hoje O que manda O carro-chefe Para estudo De longo prazo Vai ser aquela A mesma coisa Que o Marcio Ares usou Lá na década de 80 É ir para lá Fazer as trilhas No local de estudo E ficar meses Tentando habituar E coletando dados Sabe? E até conhecer bem a área Conhecer bem a dinâmica Dos grupos Que está estudando E isso vai levar Só para habituar o bicho Não digo habituar Mas começar a habituar Mas também entender Como é que eles usam a clara Então isso aí Leva alguns meses Para isso Então Esse é o desafio Por isso que sabe-se Tão pouco ainda Desse grupo Desse gênero Sim Vou só fazer um parênteses Para quem não sabe O que a gente está falando Quando a gente fala habituar Não, mas é porque A gente fala em vários episódios Então vai que a pessoa Está escutando a primeira vez É você Acostumar os animais Com a sua presença De forma que eles Têm o comportamento deles normal Com você lá pertinho deles Só que para isso Vai um tempo Correndo atrás Eu cheguei a ficar De 2012 A 2014 Mais ou menos Acompanhando esporadicamente Alguns grupos Lá no Mamirauá Então chegou num ponto Em que eu já estava Entendendo bem a área Como é que os bichos Usavam a área E já tinha alguns grupos Alguns indivíduos Aliás Alguns dos grupos Que estavam assim Bem de boa comigo Então assim Mas tinha outros Então assim É difícil tu habituar Todo grupo Que é um grupo grande É uma confissão-fusão Então assim Às vezes tu pode acostumar Tu pode habituar Alguns indivíduos Por um tempo Daqui a pouco Esses grupos Se reorganizam Esses indivíduos Dessa estrutura social Que também é complexa E aí assim Essa questão de habituação Tem que ser um processo Assim Bem paciente Tem que ser bem Consistente O próprio Márcio Soares Ele fala Na tese dele Que ele nunca conseguiu Habituar completamente Com os bichos Lá dele Mas mesmo assim Você vai habituar Um monte de coisa De dados Então você vai habituar Todo mundo Mas pelo menos Entender a área E entender como Que os bichos usam Acho que é isso Que é o crucial Para começar Perfeito A gente só não mencionou Uma questão Que é das fêmeas O filhotinho É um filhotinho Por vez É A gestação É cerca de seis meses Mais ou menos E é um filhote Que dá Agora uma outra questão É que assim Como a reprodução Geralmente é nessa fase Que eles estão Em grupos grandes Então eu cheguei A conseguir ver Assim Cópula Algumas vezes Então assim Mas aí são Que nem eu te falei Não tem essa estrutura Hierárquica Então assim Pode ver um mágico Uma fêmea Daqui a pouco Num outro lado Lá vai ter outro mágico Outra fêmea Então assim Acho que O que deve ocorrer São vários eventos De cópula Ao longo desse período Que eles estão mais ativos E mais juntos Ali né E aí são seis meses De gestação E é isso É um filhote Por parto E o filhote Já nasce com O rosto vermelhinho Também ou não? Eu fiquei curiosa Mas achando que bonitinho É mais fraquinho Mas logo assim Nos primeiros meses Ele já começa a ficar Com aquela carinha Mais vermelha Mas a cara No comecinho Ele tem uma Pelagenzinha No topo da cabeça Que é bem Assim Inzentadinha Assim sabe Então Quando eles estão Pequeninhos Assim Eles ainda São com a cabeça Meio branquinha Assim Por causa dessa Pelagem Meia cinzentadinha Assim Mas aí depois Logo assim Nos primeiros meses Já começa a ficar Com essa cara Mais avermelhada Mesmo né E aí É muito engraçado Porque tu começa a ver No grupo Quatro, cinco filhotes Diferentes Assim sabe E eles começam a ficar Mais velhinhos Um pouquinho né Tipo dois, três, quatro meses Assim E aí começa a brincar E aí é uma bagunça Assim sabe Dentro do grupo Desse que tem Quatro, cinco, seis filhotes Às vezes ao mesmo tempo Interagindo né Então eles Por isso que eles Vêm tudo ao mesmo tempo E depois começam a crescer Junto ao mesmo tempo Também né É muito curioso Sim Eu fiquei Outra coisa que eu fiquei pensando Bom, na época da Che Que tem grupos gigantescos E que também Que aqui né Uma mirada A região Os rios sobem Dez, onze metros E as onças Também passam a caçar Mais no topo das árvores Eles viram presas Relativamente Frequentes Eu nem sei Eu vou ler o trabalho Do Emiliano né Emiliano Ramalho Mas Até onde eu sei Relato assim De predação Por onça Mas assim Sem dúvida É um dos predadores Agora Fiquei curioso Agora não me recordo Esse tema Também não lembro Eu sei que tem primatas Preguiças Esses bichos estão Bem presentes na dieta Dos animais Na época da Che Mas não sei Se o Akaren Mas assim O onça é considerado Um predador E a Arpia né Arpia também É outro Também considerado E eu sei Que por exemplo No caso das onças Tem essa questão Das onças Ficarem Quase que Hibernando Na copa das árvores No período da cheia Então elas ficam Às vezes Em períodos longos De inatividade Então tem um mecanismo Até fisiológico Assim Por trás Então eu não sei Quão ativa O Akaren Tem uma área Menor De copa de árvores Para os Akaren Eu não sei Quão ativa As onças Ficam Sabe Nesse período Ela não é tão ativa Quanto é no período Da seca Nessas áreas Mas é uma Excelente questão A questão da Eu fiquei pensando Agora Imagina um grupo Tão grande Chama muita atenção Também né E eu sei Que os bichos Passam a ter uma dieta De animais mais arborícolas Nessa época Porque né Não tem Eu imagino assim Daí vai ter preguiça Vai ter guariba Tem isso Exatamente É muito menos ativa Fácil E até mais caro Tudo Eu diria né Mas é mais pesado Três quilos É pequenininho demais Eu acho que esses aí Devem ser os alvos principais Nessa época da cheia Felipe agora Eu acho que assim Você já trouxe aí Várias vezes Pontinhos falando Ah do José Marcio Aires José Marcio Aires E não tem como Falar do Akari Sem trazer a história Do José Marcio Aires Do Mamirauá E da Reserva Desenvolvimento Sustentável É todo É uma trajetória Tão bonita E tão Que foi tão vanguarda De construção De uma unidade de conservação E de pesquisa Eu lembro de estudar Eu acho que o José Marcio Aires Que foi um primatólogo Gente né Eu acho que o Felipe Pode explicar melhor Quem foi ele Mas ele começou A estudar os bichos Na década de 70 80 Parece que ele viu Um Akari Num zoológico E depois voltou A estudar né Na Amazônia Queria que você trouxesse Um pouquinho essa história Porque eu acho Que precisa Uma homenagem O José Marcio Aires Foi um primatólogo Que na verdade Ele fez várias coisas né Então assim Até o próprio Até o Marcelo Bono Comentou do trabalho Dele com o sonho De poleira Então assim Ele tem uma história Da primatologia Muito forte assim né Mas eu destacaria Aqui dois trabalhos Ele fez o mestrado dele Com o professor Paulo Vanzolini Que foi um grande zoológico No Brasil Acho que muita gente conhece Do lado do No ZUSP né Museu de Zoologia da USP E o mestrado dele Foi com o quiropótese Com os cuxiús Lá no Rio Aripoanã Então ele coletou Os dados de ecologia Dieta e tal Dos cuxiús Naquela região E até aquela época Lá Isso foi em 76 Se eu não me engano A gente tinha Um trabalho De quiropótese Que foi feito No Suliname Pelo O Mark Van Rousmalie E o Russ Mittermeier Sobre dieta De pitecinos A gente não tinha nada Até aquela época ali né Aí teve esse trabalho No Suliname Esses dois trabalhos No Suliname Depois o trabalho Do Março Ares Em Aripoanã E o Russ Mittermeier Ele teve Essa Essa Vontade inicial De trabalhar Com os Vacariz Durante o doutorado dele Mas Mas a questão Da logística Foi o que dificultou Então O José Março Ares Ele super incentivou Assim tudo E aí começou O estudo começou Acho que foi em 78 Por aí Mais ou menos 79 Final Era de 70 Esse trabalho de ecologia Lá na região Do Mamiroá E aí assim Então esses dois trabalhos Que o José Março Ares Trabalhou Com os pitecinos Mas o trabalho Com os ocari Foi sem dúvida O trabalho mais significante Que foi Onde Realmente A contribuição dele Não só para a primatologia Mas para a conservação O legado dele Ficou muito É muito forte Nessa área Da conservação Acho que Para o caso Do estudo Com os ocari Ele propôs Em 85 Para o governo Do estado Do Amazonas A criação De uma reserva Lá do Mamiroá E aí na época A categoria Era estação Ecológica Estação ecológica Mamiroá Só que essa categoria De unidade de conservação Ela não permitia Que o ser humano Morasse dentro Da unidade de conservação Era um modelo Que se tinha Na década de 80 De unidade de conservação De reservas Você não pode ter pessoas dentro Fecha aquilo ali Mas aí logo se percebeu O total da área É de 1.124.000 hectares Você vê um hectare Também de campo de futebol Então imagina 1.124.000 Campos de futebol Uma área dessa aí Então não tem como chegar E dizer para todo mundo Sai daí Ao mesmo tempo Seria impossível Manter a integridade De uma unidade de conservação Desse tamanho Sem ter As pessoas cuidando Dos recursos naturais E aí ele propôs Ao longo do final Da década de 80 E começo de 90 Ele propôs Para o governo Do estado do Amazonas A criação De um novo modelo De unidade de conservação Que é a reserva De desenvolvimento sustentável E essa reserva Ficada em 96 Por um decreto Foi a primeira reserva De desenvolvimento sustentável Criado no mundo E no Brasil Foi a primeira criada Por um decreto Logo em seguida Essa categoria De unidade de conservação Foi incluída no SNUC Que é o Sistema Nacional De Unidade de Conservação Só isso já foi Algo pioneiro E de uma importância Muito grande Mas aí a coisa continuou Porque no ano Dois anos Ou três anos Depois se criou A reserva de isolamento Do Amanã Com dois milhões de hectares Então tu pega Mamirauá Amanã E o Parque Nacional do Jaú Tu tem um bloco É um corte De floresta Então assim É uma região Muito grande É o maior Corredor de floresta Tropical do mundo Então assim Esse é o principal legado Depois no final Da década de 90 Em 1999 Foi criado O Instituto De Desenvolvimento Sustentável Mamirauá Foi dirigido Pelo professor Márcio Aires E na época A ideia do Instituto Era fornecer Esse suporte técnico E de pesquisa Para os moradores locais Visando o uso sustentável Dos recursos naturais Hoje o Instituto O Instituto Desenvolvimento Sustentável Tem uma É enorme Então assim Tem uma série De linhas de pesquisa Então são São seis Programas Pelo menos São seis programas De conservação De manejo De desenvolvimento Então tem gestão comunitária Manejo de agrosistema Manejo de pesca Manejo de fauna Manejo florestal Qualidade de vida E aí tu tem Mais treze grupos De pesquisa Que inclui Ecologia florestal Inovação Manejo de aquático Grupo de primatas Grupo de felino Familiano Tem o dos peixes Tem o grupo De vertebrados terrestres Que agora está Sendo coordenado Pelo Rafael Rabelo Então tem a de arqueologia Então assim Tem uma série De áreas De pesquisa Tanto na parte social Quanto na parte biológica Que visam Não só o melhoramento Da qualidade de vida Das populações tradicionais Lá da reserva Dessas duas reservas Mas também O uso e o manejo Dos recursos naturais Então assim É um modelo Que deu muito certo Porque tem esse Apoio institucional E tem esse envolvimento Com a comunidade Que é uma marca Assim do Professor Marcio Ares Esse contato Que ele tinha Com os moradores locais Essa capacidade de ouvir De dialogar Com diferentes atores Porque é isso Você vai dialogar Para falar da reserva Mas tem que dialogar Com o cara que está lá No dia a dia também Para entender a necessidade Das pessoas Então assim Isso é uma coisa Que a gente precisa desenvolver E precisa assim Perpetuar Enquanto biólogos Enquanto agentes De transformação Então acho que Isso é um grande legado Do professor Marcio Ares É Biologia da conservação De fato Todos os atores Multidisciplinar E eu lembro Eu cheguei a ver Alguns vídeos dele Falando Falas dele Sobre isso Nessa questão De como você tira Populações de ribeirinhos De um lugar E assim Eles passam a ser Eles tem direito De consumir aqueles recursos E ao mesmo tempo Eles viram Um pouco Os responsáveis Um pouco não Eles viram os responsáveis Por aquilo ali Porque parece que Antes de se fechar Essa unidade Essa reserva Desenvolvimento sustentável Você tinha muita entrada De pescadores De pesca De fora Em escala maior De caça Então isso também Vira de vocês Vocês protegem Vocês consomem E vamos fazer isso sustentável Um outro grande problema Também que tinha Era a extração de madeira Então assim De madeira Agora Hoje Depois da criação Da reserva Foi feito logo O zoneamento Então assim Cada comunidade Tem uma área Que eles podem usar De recurso Então assim Tem um acordo Que é feito Com as comunidades Para fazer Esse zoneamento Da unidade de conservação As áreas que eles podem usar As áreas que eles não podem usar Então assim E o pessoal respeita isso De maneira geral Claro que É assim Lidar com o ser humano Sempre é um desafio Sempre tem coisas A serem construídas Sempre tem coisas A serem melhoradas Mas é um modelo Que funcionou E vem funcionando E a gente vê Nos indicadores sociais De qualidade de vida De baixa De mortalidade infantil Todos esses indicadores Que a gente tinha Vários problemas Na década de 90 Isso aí foi Consistentemente diminuído Pelo trabalho Que está sendo feito lá Então assim É importantíssimo Esse tipo de trabalho Agora Você imagina Hoje eu não sei Te dizer agora De cabeça Quantas unidades De conservação Na Amazônia Tem esse mesmo Essa mesma categoria De desenvolvimento sustentável De uso sustentável Mas uma coisa Uma coisa que eu posso dizer É que a gente Carece muito De gente Trabalhando nessas áreas Porque você vê Principalmente nos últimos anos A questão do desmonte Que teve nas instituições Ambientais Eu tenho colegas Do ICMBio Por exemplo Trabalhando Em unidades de conservação Que são completamente Desolados Esse cara É um técnico Para trabalhar Com uma área Que é de Às vezes Milhares de hectares Então assim Muita presença Do Estado Nessas áreas Então a gente tem Um modelo Que funciona Que tem os seus desafios Tem as suas coisas A serem melhoradas E a serem aprimoradas Lá no Amirauá Mas foi muito Por causa Que teve isso Teve o instituto Teve essas pessoas Que se dedicaram A fazer isso lá Mas falta isso Replicar esse modelo Agora a gente tem O Instituto Juruá Que tem um modelo Muito parecido Que trabalha lá Na RDS Macari Com o professor Carlos Pérez Lá À frente do grupo Deles lá E é um modelo Muito semelhante Também assim Com o Instituto Então assim Tem que replicar Esse modelo Em vários lugares Da Amazônia Para poder dar conta Enfim De realmente Manter a nossa diversidade Lá E manter as coisas Como devem ser Exatamente É isso Com o desenvolvimento Com as pessoas Participando Envolvidas Que é o mais bonito E a gente comentando Essa questão Das ameaças Que tinham Antes da criada Da reserva Eu acho que Algumas devem existir Eu queria saber Um pouquinho Do status Da população Do acari Do acari calvo Do acari careca Porque é uma população Muito pequena Tem uma distribuição Geográfica mais restrita Mas também está dentro De uma unidade De conservação Então eu vi Que ainda está Com o status De vulnerável Quais são As principais ameaças Como é que está Hoje a condição Essa pergunta é excelente Porque a gente tem Situações diferentes Dependendo do lugar Que a gente faz Então assim No caso Do Mamirauá A população É mais estável A gente tem alguns dados De população Mas elas são De uma maneira geral Está mais estável E tu não tem Problemas de caça Então assim Inclusive um trabalho Recente De 2000 Ou talvez 2019 Da Priscila Pereira Que mostra Essa questão Estão esses dados De caça E de fato O acari branco Ele não é caçado Lá na região Do Mamirauá Então assim Isso não seria Um problema A princípio Então aquela população Está relativamente Bem conservada A questão Do status De vulnerável É porque O status De vulnerável Ele é dado Para a espécie Mas na IUCN Ainda não foi atualizado A questão da taxonomia Então agora Com essa proposta nova A gente vai Fazer uma avaliação Para cada uma Das espécies Separadamente Então o que eu posso dizer Assim As populações Lá da região Do Médio Solimões Baixo Baixurá Não Baixurutaí Essas populações São menos impactadas Porque a densidade Populacional humana É menor E os bichos Não são caçados Já na região Mais ao sul Que isso pega Lá a fronteira Do Amazonas Com Acre Por exemplo E no Peru Aí a situação É um pouco pior No Peru A gente tem já Bastante tempo Os relatos de caça Então tem locais Lá que o pessoal caça Então isso É bem conhecido Para as populações Do Peru E no caso Do Brasil Nessa região Entre Acre E Amazonas Ali o problema É para duas espécies Especificamente Cacajal Nova Eze Cacajal Muná Mas principalmente Para o Nova Eze Que é um bicho Que ele tem Uma distribuição Bastante restrita E a BR-364 Que está ali Rio Branco A Cruzeira do Sul Ela cruza bem Ao sul Dessas duas espécies Da distribuição Dessas duas espécies Então a parte Da distribuição Dessas duas espécies Ela é portada Por essa estrada E o problema No caso Do Cacajal Nova Eze É que também É um bicho caçado Entendeu Então a gente tem Alguns relatos de caça Não tem assim Quantificação Disso aí Mas é um Mas a caça É para comer Ou é porque É um bicho raro E vira pet É para comer E agora Tem uma coisa Muito interessante Que acontece ali Nessa região Porque isso aí É perto do município De Eru Nepé Então você tem O baixo Rio Taravacá E tem a cidade De Eru Nepé O que eu vejo Que eu vi Quando eu fui para lá Aconteceu É o seguinte Tu não tem Tantos Atelídeos Na verdade Teve só Um local Que a gente ouviu Um cara caçando Barriguro Mas Pouquíssimo Até eles também Não tem guariba Então assim Não tem macaco-aranha Nem bugia Exato Então os macacos maiores Eles não tem lá Hoje Então assim Mas se você fala Com o pessoal mais antigo Eles falam Não, a gente tinha antes Mas foi caçado Foi bastante caçado Então assim A gente acredita Que teve uma diminuição Por pressão de caça E a questão da pressão de caça Eu acho que aumentou Por causa que As escolas Da região Dessas comunidades Essas comunidades tradicionais Tem algumas escolas Que centralizam São centralizadas Então os comunitários Da região Vão tudo na mesma escola Só que a prefeitura Por algum motivo Nos últimos anos Fechou essas escolas Então assim Os professores Não conseguiam chegar lá mais Então os comunitários Fizeram o que Começaram a deixar As comunidades Para ir para a cidade De Rio de Janeiro A cidade de Rio de Janeiro Inchou Em termos de população E as comunidades Se esvaziaram Então essa Ligação com a terra Com o recurso natural Ali acabou Se enfraquecendo Ao mesmo tempo Isso aí Essa questão de pesca Legal Caça Começou a aumentar Nessa região Então o que a gente Está acontecendo lá É uma mudança De foco dos caçadores Dos bichos maiores Para os bichos Que são de médio Pequeno porte Como é um prego Um cairara Um wakari E é uma coisa Que não Assim às vezes É ocasional O cara vai pescar Por exemplo Ele leva espingarda Aí você imagina Passa um grupo De 20, 50 Wakari lá Ao invés de ele caçar Um bicho Ele vai caçar Dez Quantos ele conseguir Entendeu? Se ele estiver com mais gente Então assim A gente tem relatos Lá naquela região De caça Sim Que os caras caçam Cerca de 15 bichos Por exemplo Dez bichos Numa tacada só Então a gente não tem Quantificado isso Quanto que isso Vem prejudicando As populações locais Mas a gente sabe Que existe Essa pressão de caça Para a Cacajal Nova Eze Então isso aí Junto com Essa questão da BR-364 É um problemão Aí você tem A espécie do peru Que é o cacajal O caiale Que ocorre também No lado brasileiro No parque nacional Da Serra do Divisor Então ele tem Uma ponteira com o peru O parque nacional Da Serra do Divisor Esse parque aí Tem um projeto De lei Que eu não sei Te dizer exatamente Qual o status Que está agora Mas que é um projeto De lei Que prevê A ligação Dessa BR-364 Com as estradas No peru Para escoamento De produção E isso aí Cortaria o parque Bem ao meio Então assim É um processo Bem complicado lá Que vai impactar Diretamente Essas populações De cacajal o caiale Dos lacaris peruanos Que a gente chama Então esses dois bichos Cacajal o caiale E cacajal o novaese São os mais ameaçados Então assim Eu não acredito Que eles deveriam Ser classificados Como vulneráveis Mas acho que eles já estão Em um estado mais ameaçado Que vulnerável Ao passo que os bichos Colimões Por exemplo Como é o cacajal calvos Cacajal rubicundos Eles já estão Em uma situação Muito mais tranquila Em relação A esse impacto De desmatamento E aí a gente tem Um trabalho em andamento Que é vendo a questão De mudanças climáticas Porque como são bichos Que estão atrelados A áreas alagadas A gente sabe Que essas áreas alagadas Podem sofrer Diretamente com os impactos De mudança climática Então a gente não sabe Isso a longo prazo Por exemplo Então tem uma série De questões Que num primeiro momento Parece que não está Tão ameaçado Os bichos do Médio São limões Mas quando tu começa A pensar em mudanças Climáticas Por exemplo Aí já começa A mais preocupante A situação Então a gente está Todas essas espécies Aí É E na mais Amazônia A gente viu aí Que foram anos De muita irresponsabilidade Com o bioma A gente fala muito Nessa questão De estar chegando Ou não Naquele ponto De não retorno De pinpoint Com o avanço E o impacto Que isso vai ter No clima E nos ciclos Dentro da própria floresta E aí quando você fala De estrada também Vem aquele clássico Estradas na Amazônia E perda de hábitos Estão junto Espinha de peixe Vai entrando E vai fazendo Toda essa retirada E essa proposta De ligar BR-3004 Com as estradas Lá no Peru Isso aí é terrível Eu espero Que isso não vá Para frente Mas até onde Eu me formei Já era um processo Que estava bem adiantado Então eu não sei Que pé está Agora nesse momento Porque enfim Teve essa questão De eleição Mas assim Eu espero Que isso aí Não vá para frente Porque realmente Vai ser um problemão E é um parque nacional Vamos combinar Porque não é Não pode Exato A gente não está falando De uma área Da União A gente está falando De um parque nacional Então assim É um parque nacional Eu diria Ainda com uma característica Não só de vegetação Mas de geomorfologia De paisagem única Na Amazônia Sabe Então assim É uma perda Uma burrice enorme Fazer um Tocar para frente Isso aí A meu ver Tomara que não vá Mesmo que dê tempo De parar isso aí Ainda Bom Felipe Agora só para encerrar O Felipe está conversando Com a gente de Bruxelas Muito chique Em breve você está Voltando para cá Quais são os próximos planos Para os estudos Com o Acariz Tem um grupo de trabalho Numa Mirauá A gente que está escutando A gente que se interessar Também por pesquisar Não é Então os planos são esses Voltar Começar Reativar de novo Essas pesquisas Mais de campo Mesmo A gente tem agora Uma saída Em março Para fazer Levantamentos populacionais Lá na região Dessa espécie Que eu comentei agora Cacachão Nova Eze Então a gente vai ter Dados novos De população E assim O grupo de pesquisa Lá está Firme e forte Então assim A gente Sempre conta Com colaborações E contribuições De colegas Então sempre é Um grupo aberto Para a gente conversar E enfim Agregar trabalhos Eu nesse momento Estou trabalhando Com a parte De genômica Também Dos Wacariz Então assim Estou analisando Cidades da parte Genômica Porque é para entender Questões de diversidade De fluxo gênico De adaptação Que eu acho que também É uma informação importante Para a gente agregar Nesse conjunto De informação Que a gente precisa Para os Wacariz Que a gente tem Tão pouco Então a ideia É assim Nos próximos meses Finalizar o trabalho Por aqui Em relação A questão De análise De dados Genômicos E aí Na sequência Fazer essa Viagem lá Para a região Do Itarauacá E voltar Com a força toda Para Enfim Para continuar O trabalho Lá na região Então é isso Eu fico pensando Deve ter momentos difíceis Por essa questão De logística Mas você deve Presenciar Cenas incríveis De andar Dentro de áreas Floresta lagada Ah sim Isso é muito gratificante Porque na verdade Eu não sou Biólogo molecular Eu sou um cara Eu fui chamado Para o instituto Foi em 2012 Para fazer o trabalho De ecologia Dos Wacariz E eu comecei De forma Esses dados Tem alguns dados Coletados Preliminares De ecologia De tamanho de grupo Esses pontos todos Mas o que aconteceu Que isso foi De 2012 2014 2015 As coisas começaram A piorar No Brasil Não sei se vocês lembram Tivemos impeachment Tivemos uma queda Progressiva No orçamento Para pesquisa E boa parte Na época Do orçamento Para pesquisa Lá no instituto Vinha do MCTI Então isso aí Foi assim Cortado Tristeza E assim Muita gente Que trabalhava lá Na época Teve que se readaptar E eu saí Para o meu doutorado Nesse meio Desse furacão Então assim Tive que aprender Ferramentas novas Para continuar Trabalhando E fazendo pesquisa Com um grupo Que eu acho Que é um dos mais Fascinantes Mas assim Sinto muita falta De voltar Para a campo Acompanhar bicho Ver os bichos Mais de perto Que é isso Que é o legal Da coisa A gente trabalha Com primários É o que mais Gosto de fazer Então assim Tinha grupos Lá Como eu falei Tinha indivíduos Lá De alguns grupos Na Mirawak Já estavam Acostumados De certa forma Com a minha presença Lá Então Eu ainda Pretendo fazer Acho que isso aí Para mim É um gap Na minha Portfólio De atividades Que é fazer Esse trabalho De ecologia Mais de longo prazo Bom Felipe Muitíssimo obrigado Por seu tempo Por doar esse tempo Para a gente Contar tudo E mais um pouco Sobre o Acari Foi um prazer enorme Receber o aqui Valeu Obrigadão Eu que agradeço Mais uma vez O convite O bate-papo Porque assim Sempre que precisar Falando de Macaco O Acari Eu estou dentro Ah Pode deixar Que a gente Vai chamar mais Mas agora Que tem mais grupos A gente vai Falando um pouquinho De cada um Aos poucos Parei Pensei Quase travei Será Se devolver Mais uma vez Será Se eu vou acertar De boa O som do E com esse episódio Maravilhoso Eu me despeço Dessa série Tão especial Que contou Com o apoio Mais especial ainda Da Rio Wild E agradeço A todos os participantes Que generosamente Aceitaram Prontamente Gravar conosco Então Muitíssimo Obrigada Muitíssimo Obrigado Aos nossos Ouvintes Que acompanharam Essa série Que ficou tão legal Tenho que agradecer Também ao professor Doutor Fabiano Mello Que foi um grande Parceiro Na construção Dessa série E claro Meu amor Fernando Lima Que está sempre Apoiando Incentivando E fazendo críticas Construtivas Ao que bicho é esse Esteve sempre aí Participando De todo o processo Da construção Dessa série Desde escrever Proposta Até gravar Cobrar Que saia Tempo Apoiar Então Fê Muitíssimo Obrigado Mas gente A série Terminou Mas não Que bicho é esse Então Senhora Toca por favor Aí o bicho Do próximo episódio Lembrando Que se você Souber Ou desconfiar Que bicho É esse Que nós Acabamos De tocar Mande sua Resposta Para Bicho Arroba Desabrace .com .br Nos sigam Nas redes sociais No facebook Em Desabraçando Árvores Podcast No instagram Arroba Desabrace No twitter Também Arroba Desabrace E sigam Os nossos Podcasts No spotify Na amazon No orelo Na apple Podcast Se inscreva No google Podcasts Ou no cashbox Nos acompanha No deezer Assim você Fica sabendo Tudo o que Está acontecendo E recebe Atualização Quando tivermos Episódios Novos Caso você Queira E possa Nos apoiar Vocês podem Doar A partir De um real Pela Plataforma Do apoia-se Em www.apoia.se Barra Desabrace Ou pelo PicPay No caso de doações Pontuais Em Arroba Desabrace Muitíssimo Obrigada E até o próximo Que bicho É esse Mais um produto Com a edição Senhor A Muitíssimo Muitíssimo Tati